Olá, bom dia, eu sou Thaísa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 24 de abril. E nós abrimos essa edição indo conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que traz as informações da agenda do presidente. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaísa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Bom, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto representantes de associações de fabricantes de veículos, peças automotivas, concessionárias e importadoras de veículos. Ao meio-dia, o presidente Temer recebe líderes da base aliada no Senado Federal. Em seguida, à uma da tarde, Temer se reúne com os deputados federais de Ovaí Arantes, líder da bancada do PTB, e Nelson Marquezelli, vice-líder do PTB. Às 4 da tarde, o presidente se reúne com o deputado Arnaldo Jardim. E por fim, às 5, Temer recebe Mário Limberger, presidente da Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou a sanção de dois projetos de lei que tratam da segurança pública. Vamos ouvir. E duas medidas importantes foram tomadas. Uma primeira é que há um agravamento da pena, ou seja, aumenta a pena, se o assaltante levar consigo materiais explosivos ou artefatos que possam permitir a feitura de explosivos. E um outro ponto é que, se houver explosão de um caixa eletrônico, haverá um sistema pelo qual as notas que estão no caixa eletrônico serão utilizadas, ou borradas de tinta, portanto, inutilizadas, ou até destruídas. São duas medidas fundamentais para revelar, vamos dizer, um assalto ao caixa eletrônico, que o assaltante nada conseguirá levar e, portanto, o produto do assalto será nulo, será zero. São duas medidas importantes na área de segurança pública que eu faço questão de comunicar a você. Também pelo Twitter, o presidente Michel Temer falou que recebeu um telefonema do rei da Arábia Saudita. Segundo o presidente, sua majestade revelou grande interesse pelo Brasil neste momento de importantes transformações econômicas. Ainda de acordo com o Temer, os dois firmaram um compromisso de reforçar a parceria econômica entre o Brasil e a Arábia Saudita, em busca de mais comércio, mais investimentos e mais empregos. No início deste mês, Temer participou do Fórum Econômico Brasil Países Árabes em São Paulo, com o objetivo de ampliar as relações comerciais do Brasil com a região, que no ano passado registraram crescimento de 20%. O Brasil exportou para os países árabes, principalmente, produtos do agronegócio, como carnes e grãos. Só as vendas de carne bovina renderam ao Brasil 983 milhões de dólares em 2017. E os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. Thaisa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O número de microempreendedores individuais cresceu 14,4% no país em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da empresa de consultoria Serasa Experian. Das quase 192 mil empresas criadas em fevereiro deste ano, 82,5% são MEI, um total de 158 mil pequenos negócios. O total de novos microempreendedores individuais é o maior para fevereiro desde 2010. O inverno está chegando e com ele vêm as gripes e os resfriados. Então é bom se prevenir. A campanha de vacinação contra a influenza já começou e segue até 1º de junho. Vale lembrar que a vacina contra a gripe é segura, reduz complicações e casos graves da doença, além de internações e mortes. A vacina desta campanha protege contra três subtipos do vírus influenza. O tipo A, que inclui o H1N1 e o H3N2, e também contra o subtipo B. A repórter Márcia Fernandes acompanhou a mobilização em um posto de saúde aqui do Distrito Federal. Uma visita que ninguém quer receber e que quando chega dá um trabalho... É muito difícil, ainda mais pequenininho, às vezes não sabe suar o nariz, não sabe direito falar o que está acontecendo com ele, então é bem chato. Para evitar que a gripe entre em casa, a professora Ana chegou cedo no posto de saúde. A preocupação é com o filho Miguel, de 3 anos. Eles têm contato com muitas outras crianças, na escolinha, creche, então é super importante. Eu sempre venho nos primeiros dias, né, para deixar ele logo protegido e eu ficar mais tranquila. Fábio veio com a família inteira. Como ele é professor, está no grupo que tem prioridade para se vacinar. Assim como a esposa, que trabalha na área de saúde, e a filha, de 3 anos. A gente sabe muito bem que muita gente, se um tiver uma gripe, vai acabar passando para outra pessoa, então a gente tem que se cuidar. Quem tem mais de 60 anos também não pode ficar de fora. Você vem 15 minutos, pega uma fila, traz a carteirinha, carimba, bota em dia e você está imune. Que maravilha, né? As gestantes e as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias também estão no grupo de prioridades. E ainda, os indígenas e as pessoas que estão presas ou detidas, inclusive os adolescentes. Quem trabalha no sistema prisional também deve ser vacinado. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou asma, por exemplo, também devem procurar os postos de saúde. Mas neste caso, não podem esquecer a carteira de identidade. O cartão de vacinação e também uma receita assinada pelo médico que comprove a existência da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. São 60 milhões de doses que estão sendo entregues em etapas para os estados. As restantes devem ser utilizadas para imunizar as demais pessoas. E se o medo é da agulha, pode ficar despreocupado. Não, só uma beliscadinha, não dói nada não e vale a pena. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Jornal da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Tchau.